E ainda falando em saúde, os conselhos regionais de medicina de todo o país já começaram a receber do Ministério da Saúde os primeiros pedidos de registros provisórios para profissionais formados no exterior que vão atuar no programa Mais Médicos. Com o documento, os profissionais ficam autorizados a trabalhar apenas nas atividades do programa, ou seja, na atenção básica. Mas para isso, precisam ser aprovados em curso que está sendo promovido pelo Ministério da Saúde.